Como eu faço a poda da minha planta? Essa é uma dúvida muito comum que aparece aqui no canal e que hoje eu vou te provar que não tem uma resposta única. Sabe por quê? Porque o mundo das plantas é muito variado. A maneira como a gente poda uma árvore frutífera, por exemplo, é muito diferente de como a gente poda uma cerca viva. Se a planta tem floração pendente, bem baixa, como essa alofantera aqui, a poda dela vai ser diferente da poda de uma roseira para estimular a florada. Então, neste vídeo você vai aprender as principais técnicas de poda e como a gente deve escolher a poda adequada para cada planta. Venha! Eu estou falando diretamente do Blumen Park, que é um parque com estufas abertas à visitação aqui na cidade de Olambra, Cidade das Flores. Você vem para cá e fica querendo visitar estufa e a maioria das estufas é fechada ao público, mas o Blumen Park é aberto e é uma área muito grande, muito extensa, a céu aberto, ótimo passeio para épocas de pandemia, manter o isolamento e aproveitar ainda um tempo bonito. Eu estou embaixo de uma alofantera. Essa é uma planta nativa do Brasil, uma árvore de florada excepcional. Ela sempre chama atenção, seja de forma isolada ou em grupo. É uma planta que produz as flores em cachos longos e pendentes. A alofantera atrai muita abelha, atrai muita vespa, atrai muitos bichinhos polinizadores, borboleta. Estou falando aqui, inclusive tem umas vespinhas passeando. Não precisa se preocupar porque esses bichinhos não vão te incomodar, mas precisa se preocupar na hora da poda. Veja, uma planta que produz a florada tão exuberante, a gente naturalmente quer vir para perto dela para fazer uma selfie, né? Isso significa que eu não posso deixar os galhos produzirem flores muito baixos e ela já tem sinais de que foi podada em vários lugares para levantar a copa. Então, o primeiro tipo de poda que você está aprendendo agora, marca aí no seu caderno, é a poda que ergue a copa de árvores e de arbustos. Quando eu faço isso? Quando eu quero colocar um banco perto, por exemplo, e aí os galhos vão ficar muito baixos. Quando eu quero colocar árvores que produzem galhos baixos numa área de passagem, então eu limpo tronco, deixo ele bem limpinho, sem galhos baixos, para conseguir que a planta comece a produzir galhos numa altura longe do nível da cabeça das pessoas. Eu sou baixinha, então longe do meu nível é fácil. Outro motivo para erguer a copa é quando você tem uma planta que produz muita brotação baixa, como por exemplo, é o caso dos resedás. Eles geram muitos, muitos brotos, que inclusive em botânica a gente diz que são brotos ladrões, tadinhos, não roubaram nada, né? Que a planta é linda. Mas tem muita gente que prefere o resedar com aquela cara de árvore de desenho, né? Um tronco único e a copa bolinha. A gente vai sempre erguer a copa com essa intenção de liberar a passagem embaixo ou de ter esse efeito estético, mas como toda poda, precisa ser bem feita. Então, olha que interessante. Eu tenho duas lofânteras, uma aqui e uma ali. Estão super perto, inclusive, uma da outra. Essa daqui foi podada desde o começo. Quando a gente olha de longe, dá para ver perfeitamente que essa daqui foi feita uma poda. Foi conduzida desde o começo também em cima, então a copa dela ficou mais redondinha. A outra cresceu mais solta, não teve uma poda em cima. E pior, quando foi feita a limpeza, a poda para erguer a copa, a outra sofreu um dano no tronco. Repara que é um dano enorme. Ela está se esforçando para rebrotar. Pela lateral a gente vê uma brotação, mas na verdade, um dano desse tamanho é muito prejudicial para uma árvore. É que Lofântera é nativa do Brasil e ela é que nem nós. Não desiste fácil. Então, na hora de podar, é fundamental. equipamento limpo, toda a área de lâmina muito afiada para você não ficar mastigando a parte da planta que você vai podar, seja um tronco ou um galho mais fino. E, principalmente, saber o que você está fazendo. Se você poda muito colado ao tronco, você corre o risco de ferir o tronco e aí até perder a planta toda. Lofântera, aguenta amiga, aguenta que eu sei que você consegue. Vamos ver mais uma? Aqui a gente tem um segundo bom motivo para fazer uma poda que é circular melhor o ar e penetrar melhor o sol. Carol, complexo, não entendi. Ó, vou desenhar para você. Está vendo esta manga na minha mão? Repara que ela está muito madurinha de um lado, vermelha, meio rosada e o outro lado ela está verde, bem verde. Se eu tivesse fotografado isoladamente, você não acharia, inclusive, que nós estamos falando da mesma fruta. Assim como acontece com esta manga aqui na minha mão, está acontecendo com o meu rosto. Eu estou recebendo a luz do sol bastante de um lado e menos luz do sol para o outro. Se a planta tem os galhos bem abertos, bem arejados, ao longo do movimento do sol no céu, todos os galhos recebem sol, todos os galhos ficam ventilados, muito bom para as frutas. Então, se você tem frutíferas em casa, seja no chão ou no vaso, é importante que os galhos fiquem bem ventilados, bem longe uns dos outros, para que penetre sol em toda a planta. Quando você tem uma árvore frutífera produzindo uma quantidade muito grande de galhos, especialmente para dentro, imagina que aqui é o tronco e os galhos, em vez de nascerem só para fora, eles estão se cruzando por dentro da copa. Isso acaba fazendo um alto sombreamento para as flores e para as frutas e também dificulta o arejamento. O fruto cresce torto, cresce pequeno, não amadurece direito ou, como eu mostrei na manga, ele amadurece para o lado que toma sol e fica verde para o lado que está mais fechado. Essa árvore aqui do meu lado é uma astrapeia e ela sofreu justamente essa poda para o arejamento que eu estou falando. Então, muitos galhos internos foram removidos, você vê que mesmo assim ela produz novos galhos internos porque é uma característica mesmo desse tipo de planta, ela vai fechando a copada. Mas, para que eu consiga que ela faça galhos novos para fora, eu venho conduzindo a planta podando direitinho. Pense em deixar galhos mais para fora fazendo um desenho armado do que para dentro se cruzando, tá? Tem mais, vamos lá! Vem comigo! Cheguei nas roseiras para mostrar mais uma técnica de poda. Você pode querer cortar a sua planta para estimular uma florada abundante. Aqui, a gente tem praticamente desenhado isso, né? Este é um parque de produtores de rosas, então eles são experts no assunto. Essa fileira toda de rosa que está aqui, aliás, todo esse campo de rosas onde eu estou, há céu aberto, há sol pleno, né? Tomando sol o dia todo. Só está vigoroso desse jeito porque vem sendo adubado direitinho, mas, principalmente, porque vem sendo conduzido com podas. Para de perder o medo de cortar, verdinho! Aprende a cortar direito para você não ficar aflito. Então, veja só! Eu tenho um exemplo aqui de um galho bem grosso que foi cortado recentemente e que já gerou um broto aqui embaixo. A gente percebe que é broto pela cor da folha. A folha madura é verde. A brotação é roxa. Nessa variedade, tá? Não é assim com todas as roseiras. Essa variedade de rosa produz brotos que são meio arrocheados. E aqui, olha o tamanho deste cara. Este cara que está até aqui em cima, todo lindo, todo cheio de energia só surgiu depois que se cortou o galho aqui. Essa é uma poda para estimular a floração. É uma poda intensa, às vezes bem baixa para a planta renovar a brotação ou, às vezes, somente para tirar uma flor que está feia e passada. Por exemplo, aqui ó. Essa flor aqui já era. Está até despetalando. E eu posso entrar com a tesourinha aqui para cortar. Aqui tem outra, que também já passou. Não tem mais pétala nenhuma. Quanto mais eu vou tirando, mais a planta entende que é para produzir flores novas. Então, você que é um amante de flor, que adora roseiras, camélias, que é louco por ixoras, por pentas, por muçaendas, todas essas plantas que vão ficar carregadas de flor, precisa perder o medo de podar e aprender que, sim, ela vai rebrotar fazendo a poda certa. Como é essa poda certa, Carol? É a poda que você vai conduzir a planta para chegar no resultado que você quer. Não descuide da adubação, use uma tesoura afiada e saiba o que você está fazendo especificamente sobre poda de floração. Vai ter vídeo aqui no canal, aguenta aí, tá? Tá para sair. É um assunto bastante complexo, por isso a gente preparou um vídeo especial somente para podas de roseiras, rosas do deserto, Moussaendas, ixoras, pentas e mais plantas de flor. Este é um ótimo exemplo de poda de cerca viva. plantas bem rente umas das outras e aí eu vou podando para manter a cerca viva bonita, cheia, com folhas desde baixo. Então tem podas bem baixas que eu vou fazendo para estimular que ela produza mais galhos. também uso a poda de cerca viva, que é uma poda de condução, para evitar que um galho comece a se esticar no muro do vizinho ou que saia do desenho, como a gente está vendo bem ali. Então essa é uma planta excelente para fazer cerca viva, mas como toda cerca viva precisa de poda de condução. Então a gente vai fazendo uma poda para conduzir esse arbusto a ficar com o desenho que a gente quer. É mais para tirar o mato que vem entrando e principalmente para evitar que os galhos venham muito para cá, para ficar mais com esse aspecto de parede. Eu vou inclusive aproveitar para cortar aquele galho que está saindo do desenho. Eu posso usar uma tesoura de poda como essa que está na minha mão, que é da Steel, que inclusive tem uma trava aqui muito prática para você usar tudo com uma mão só. O importante, a gente que tem mão pequena principalmente, você tem que conseguir travar e destravar com uma mão só. Às vezes você está com a outra segurando o arbusto. Então eu vou usar uma tesoura para fazer uma poda daquela, mas para galhos mais grossos, como esses que você vai vendo aqui, que são mais grossos do que uma caneta, o ideal é usar um serrote ou um podador de arbusto. Quando a gente olha a planta com flor, o nosso foco está todo para a parte superior do arbusto, quando a florada é consequência do que é feito na parte inferior. Repara quantas podas ela já sofreu. Isso aqui é um enxerto, então aqui embaixo no meio da graminha tem uma poda que foi a primeira de todas. Esses galhos maiores vieram dessa poda. Olha esse grandão aqui, olha uma poda aqui, bem aqui. Podou a planta, ela gerou duas brotações laterais que vieram crescendo, vieram crescendo. Chegou aqui, olha outra poda. Gerou três galhos, um veio para cá, um para cá, um para cá. Aqui está podado, aqui está podado, aqui está podado. E eu estou usando de exemplo só esse lado da planta, porque todas as outras frentes também estão sendo regularmente podadas. Cada vez que se faz a poda direitinho, com a tesoura limpa, na época certa, ela gera um montão de brotações. Esses brotos roxinhos, depois de um tempo, começam a se esticar, ficar brotos longos e verdes, que depois vão ter flores nas pontas. Entendeu como é importante? Carol, mas eu quero saber qual é o mês certo, como que poda roseira. Por isso eu vou fazer um vídeo específico para flores, tá? Poda de arbustos de flor. Sossega seu coração, o assunto é complexo, combinado? Vamos voltar para os tipos. Existe uma poda especial, cuja intenção é artística, é estética, que é a topiaria. Topiaria é muito comum para fazer bordadura, ou seja, um acabamento bem certinho, acompanhando um canteiro, acompanhando um muro. Aqui a gente está vendo um labirinto de buchinhos que eles estão deixando crescer um pouco mais para fazer a topiaria e deixar o caminho bem retinho em cima e nas laterais. Esse tipo de desenho com o arbusto é muito comum dos jardins clássicos. Você vê, inclusive, jardins fazendo labirintos, inclusive com buchinhos em muitos países de clima mais frio. Eu não vou falar sobre como podar buchinho especificamente ou porque o buchinho secou. Se você quiser um vídeo específico de buchinho, escreve aqui embaixo nos comentários. Quero vídeo de buchinho que a gente volta e faz um específico, combinado? O assunto de poda é muito amplo e eu tenho certeza que você vai terminar esse vídeo com muitas dúvidas ainda. Na topiaria, em vez de eu deixar a planta desenvolver o seu desenho natural, eu vou conduzir o desenho que eu quero. Aqui eu estou usando um barbante bem grosso para conseguir enxergar com facilidade. Ele já está nivelado do jeito que eu quero, na altura que eu quero, mais verdinho. O pessoal está deixando o buchinho crescer, então eu vou cortar só um pedacinho, tá? Só para você não estranhar que não vai ficar com o desenho perfeito, porque senão eu vou estragar esse tempo todo que eles estão esperando o buchinho chegar. Eu vou usar o podador de arbustos da Steel, que é manual, ele tem uma bateria aqui atrás e ele funciona sem fio, sem gasolina, né? E para usar ferramentas motorizadas é preciso tomar cuidado. Então, estou aqui com luva e óculos, porque pode ser que voe algum galho ou folha no meu olho. Veja, você pode usar o podador de arbustos para fazer o grosso e vir depois com um detalhe, um acabamento mais fino com uma tesoura de poda. Ou, se você já tem bastante experiência, você vem com o podador seguindo o desenho perfeito. Quer fazer círculos? Em vez de corda, você vai fazer com arame, um arco, que você vai reposicionando à medida que você vai cortando. A topiaria é muito presa a esse desenho e ao acabamento perfeito, e aí usar uma ferramenta dessas te ajuda muito a conseguir o que você quer. Vamos conhecer a última técnica de poda antes desse vídeo virar uma aula sobre o assunto, vem! Vamos recapitular as podas que a gente aprendeu até aqui. Falei sobre a poda para subir a copa da árvore. Falei sobre poda de ventilação, que é muito útil para frutíferas. Falei sobre a poda das roseiras, ou seja, a poda de floração. Poda para cerca viva, topiaria e agora eu vou falar sobre a poda que você faz corriqueiramente e nem sabe o nome que tem, que é a poda de manutenção. Quebrou um galho da planta, está aparecendo praga, coxonilha, coxonilha numa área específica da sua planta, não vai ficar esperando o momento certo para podar. Você no máximo espera uma lua nova ou minguante para fazer isso, mas segue o baile, não vai deixar a infestação passar para toda a planta, você já entra com a tesoura. Então percebe que tem algumas podas que são super específicas e que a gente vai fazer num momento especial da planta, do crescimento dela, que são podas mais complexas, envolvem um conhecimento mais apurado, uma experiência maior, inclusive algumas delas. Vale muito ter um jardineiro profissional por perto. E tem outras podas que a gente simplesmente taca a tesoura, porque é um caso de vida ou morte para a planta. A gente faz uma poda de manutenção quando quebra a haste da orquídea, a gente faz uma poda de manutenção quando aparece um galho torto, doente, mal formado, ou quando aparece uma praga num lado específico da planta. Então você vai, em vez de você passar veneno em tudo, você vai tirar aquele galho de circulação e aí manter uma boa adubação para a planta rebrotar. O melhor amigo da poda é o adubo. Não adianta podar a planta e esquecer, ela vai ter que ter energia para rebrotar e essa energia ela pega do solo. Então não esqueça de botar um bocache amigo para que a sua planta consiga rebrotar. Isso aqui que você está vendo lindo, maravilhoso, colorido aqui, são duas variedades diferentes de cóleos. A gente tem um vídeo inteirinho sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco sobre esse arbusto. Mas o principal motivo de eu vir aqui é para que você também se lembre que não é só a árvore, coisa grande que a gente poda. Também não é só a planta que está no sol. Aqui a gente tem um exemplo de uma planta que cresce muito bem a meia sombra e que é mais baixinha. Posso querer podar para manter essa altura dela sempre nivelada. Música Música